Música O juiz e desembargador Wagner Cinelli foi homenageado na LERD. O magistrado recebeu a medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado Fluminense. A autora da comenda, a deputada Marta Rocha, falou sobre a carreira de Wagner, que além de juiz e desembargador, também é músico e escritor. A parlamentar, inclusive, fez questão de ressaltar que seu primeiro contato com o homenageado foi lendo um de seus livros, que tem como tema A Violência contra a Mulher. Eu o conheci trabalhando, eu o conheci através do seu livro, né? É exatamente um livro que ele fala sobre a violência contra a mulher, que é fruto do exercício da sua função como magistrado, né? Numa cidade do interior, observando, numa vaga única que atendia todos os casos, observando, né? Não só o comportamento das mulheres, mas, sobretudo, o comportamento dos agressores. A Assembleia Legislativa sai fortalecida quando homenageia, através da fala do povo fluminense, uma pessoa que tem um compromisso com a igualdade, com a luta contra a violência, mas que também é um homem que traz esse olhar para dentro da cultura e para dentro das artes. Durante o evento, também foi exibido o curta-metragem Sobre Ela, About Her, que foi dirigido e roteirizado por Wagner. Premiado internacionalmente, o curta leva o mesmo nome de uma das obras literárias do magistrado. Os livros Sobre Ela e Metendo a Colher relatam casos que, infelizmente, ainda são muito comuns na nossa sociedade. Mulheres que são violentadas por seus atuais e ex-companheiros. Além da felicidade por receber o reconhecimento por parte do parlamento fluminense, Wagner Sinelli falou sobre a importância e a necessidade de se chamar atenção para essa problemática que atinge mulheres em todo o país. A gente tem que ter um olhar muito de perto para isso, porque é uma questão que é sociológica, o estatístico também é forte, então a gente precisa reconhecer que existe um problema que tem que ser cuidado, melhor cuidado, com mais políticas públicas, com mais preocupação de todas as autoridades envolvidas para resolver essa questão, para equacionar essa questão. Eu não tenho a ilusão de que isso vai acabar nesse ano, nem no ano que vem, nem daqui a cinco anos, mas a gente precisa falar sobre isso, precisa chamar a atenção para essa questão, porque ela é muito importante, para que aquelas pessoas no grupo vulnerável possam ter uma melhor prevenção, possam identificar sinais quando elas estiverem numa situação de dificuldade, reconhecer isso o quanto antes, para evitar que coisas mais sérias aconteçam com elas.